Antes de tudo, o Instagram, você precisa vir pra esse cara aqui, ó, pra esse fera aqui, ó, que é o Canva. Canva. O que é o Canva? Canva é um aplicativo que você consegue tá criando sua logo, você consegue tá fazendo algumas edições, assim, de sorteio. Então, pra gente que começa no comecinho e não tem muito dinheiro, então, pra poder pagar uma pessoa mais profissional que mexe com isso. Então, o Canva é pra gente mesmo que tá começando, que você vai lá, você consegue criar sua logo, você consegue criar o seu cardápio, você consegue fazer algumas coisas, assim, mais interativas, alguma coisa a mais no seu Instagram, na sua página. Então, é o Canva. Então, você vai lá, baixa no seu celular, no seu smartphone, o Canva, né, é muito fácil. O Canva, ele tem a parte dele paga, mas eu posso falar pra vocês, eu falo que não precisa pagar. Só se você quiser uma coisa mais exclusiva, algumas coisas lá que eles mostram. Dentro do Canva, ele tem publicação no feed, tem publicação nos stores. Então, tem uma grande diferença. Se você for fazer uma imagem lá pra colocar no stores, é no stores. Não tem como você pegar uma imagem. Até tem, mas não vai ficar legal. Você pega lá, entrou no Canva, quando você for entrar, e no Canva, você clicou lá em... Quero fazer uma montagem pra stores, né? Você fez sua montagem, escreveu lá. Aí, dessa montagem, você joga no feed, né? O feed é aquele lá que você coloca na... As pessoas veem, né? Você coloca aqui, clica na sua foto no Instagram, né? Clica na sua foto e vê os stores, né? Aí, você criou dos stores, você colocou no feed. No feed, vai ficar o quê? Cortado, né? Não vai ficar legal. E a mesma coisa é o feed. Você fez uma foto do feed e coloca no stores. Vai ficar aquele negócio... Aquele quadradinho, pequenininho, assim, ó. Vai ficar a foto e vai ficar sobrando aquele espaço preto. Então, quando você for criar alguma coisa no Canva, você criou o stores, então você coloca essa coisa que você criou no stores, né? Você for lá criar uma coisa no feed, Então, você coloca alguma coisa no feed, tá bom?